Olá pessoal, estou aqui em uma cafeteria que vende também produtos naturais, chamado Biograma. É uma cafeteria onde você também pode aproveitar e fazer almoço, tudo com produtos naturais, produtos veganos. Então eu vou mostrar um pouquinho do que eles têm para vocês e aí vocês podem depois vir saborear o almoço e o cafezinho aqui. Fica localizado dentro do Samos. Tchau. Tchau. Tchau.